Wilson Luiz Senemi, professor de educação física, funcionário da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo e um dos melhores árbitros do futebol brasileiro. Por isso, tantas pessoas querendo uma foto ao lado do São Carlense, que afirma ter mais apenas três anos de arbitragem pela frente. A vinda de Senemi a Rio Claro, onde possui parentes, é em razão do curso de arbitragem realizado no CSU Zona Sul, em aula inaugural. Ele explica seus objetivos no papel de orientador. É a segunda vez que eu venho fazer esse trabalho de reciclagem, de atualização. É importante essa troca de informações, você transmitir isso para os árbitros, árbitros amadores, árbitros que trabalham na categoria profissional. A gente, recentemente, passou por vários cursos da FIFA. Então, o que eles vão receber de informação aqui é o que vai ser aplicado, por exemplo, na Copa das Confederações. Então, para ver a importância de estar se atualizando. E a gente faz o nosso papel de poder fazer com que a regra e as modificações da regra sejam passadas para todos. Necessário, não é mesmo? Afinal de contas, o momento da arbitragem no país requer cuidados. Tem que ter um critério muito claro para essa mudança. Você não pode colocar árbitros só porque ele é um potencial. Ele tem que ralar um pouco nas categorias de base, mostrar que tem qualificação para chegar em uma Série A2. Não adianta você formar árbitros jovens, mas sem qualidade. Tem que ter qualidade. Não adianta fazer por fazer. Tem que pegar, realmente, selecionar os melhores para estar em campo, trabalhando os melhores árbitros. Até porque a gente não trabalha para a gente. O árbitro trabalha para o clube. O árbitro trabalha para o jogo. Então, o que os times querem é que os árbitros errem o menos possível. A procura pelos conhecimentos de Luiz Seneme, que revezará aulas com o não menos experiente Paulo César de Oliveira, atinge uma grande variedade de interessados. As mulheres também marcaram presença. Eu espero aprender bastante as regras. Não é bem esperado uma mulher fazer o curso, mas eu tenho esse sonho de seguir. Precisamente na área de esporte, faço faculdade de educação física. A diretoria do CSU comemora o sucesso de mais essa realização. A gente conseguiu trazer o que há de melhor na arbitragem, eu digo, no Brasil hoje. Que é o Lúcio Luiz Seneme e o Paulo César Oliveira. E para a gente está sendo importante, para o clube está sendo importante, e principalmente para o pessoal da arbitragem, que está reciclando e está dando oportunidade para novos árbitros que estão começando. E abre as portas para quem ainda estiver interessado. Pode estar conversando com a gente aí, o telefone é 9699-5776 com o Fabrício, 8183-4710 com o Danilo, e lá na Liga Municipal, na rua 2A, 3524-6867.